Nos momentos cruéis, edifícios deste caminhar Há muitos que param, desistem, começam a voltar Se nas horas amargas da vida querem se recuar Saibas que Cristo te entende e quer te ajudar Os shows duram a noite, mas a alegria vem Logo ao rondeiro da alva a bênção virá Não desista, irmão, pois Cristo te entende bem E todas as suas lágrimas enxugará E quando surgirem calor e compreensões Lembras do quanto sofreu o amado Jesus Seus amigos as costas te deram o desprezo chegar Olhas pra cima com fé que o Senhor poderá O choro dura uma noite, mas a alegria vem Logo ao romper da alva a bênção virá Não desista, irmão, pois Cristo te entende bem E todas as suas lágrimas enxugará E todas as suas lágrimas enxugará Pois Cristo te entende bem E todas as suas lágrimas enxugará Amém